Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Olha a tiga do baile, a novinha cizeta, a buceta dela peixe Um grupinho de amiga começa a brigar, pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas putas é unida, eu só quero tacar pica Pega a visão que o Danny vai falar pra tu Felipe do CDC cria, não copia, quando dá ele lança nova É muita xéria com a Jonta, querendo mesmo a piró É muita xéria com a Jonta, querendo mesmo a piró É muita xéria com a Jonta, querendo mesmo a piró É muita xéria com a Jonta, querendo mesmo a piró É muita séria que as outras não tem, não tem jeito Lancei uma naveira, ela nem dava bola Fui no peão de quebra, ela quis dar uma volta Eu fiz uma proposta, lembrando da situação Queda um peão, fortalece os irmãos Ou dá, ou vai deixar ele babado Pra quê? Pra dar os dois no passeado Eu gosto dela, porque ela fortalece Se tá tendo do verde, ela apaga o boquete Se tá tendo do verde, ela apaga o boquete Vem na tiga do baile, na vinha se cê A buceta dela peixe Um grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas putas é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o Danny vai falar pra tu Felipe do CDC cria, não copia Quando dá ele lança nova É muita séria com a junta, querendo o mesmo piró É muita séria com a junta, querendo o mesmo piró É muita séria com a junta, querendo o mesmo piró É muita séria com a junta, não tem, não tem jeito É muita séria com a junta, querendo o mesmo piró É muita séria com a junta, querendo o mesmo piró É muita séria com a junta, não tem, não tem jeito Lancei uma naveira, ela nem dava bola Fui no pião de quebra, ela quis dar uma volta Eu fiz uma proposta, lembrando da situação Queda um pião, fortalece os irmãos Ou dá, ou vai deixar ele babado Pra quê? Pra dar os dois no passeado Eu gosto dela, porque ela fortalece Se tá tendo do verde, ela apaga o boquete Se tá tendo do verde, ela apaga o boquete Tamo junto, original